Então bora lá rapaziada, aqui hoje eu e meu parceiro Rajinx vamos fazer um mega desafio aqui de Ben 10 Que vai ser a primeira vez no canal que eu vou estar fazendo isso relacionado a Ben 10 Então eu acho que vai ser bem divertido E ô Rajinx, cadê você cara? Olha o sorvete, olha o sorvete Ah, e essa camiseta aí meu mano? É, camisa sorveteiro né? Não, camisa do Santástico, filho, o maior do Brasil, ó Finalmente ele aceitou rapaziada, o time dele Vem aqui no estoque mano, ó de sorvete aqui ó, gostou né? Mano, meu Deus do céu cara, não sei porque eu te segui ainda Mas assim ô, ô seu mano maluco Hoje teremos heróis versus vilões Então tipo, aqui tem os Omnitrix do mal e aqui tem os Omnitrix do bem E quem fazer 5 pontos primeiro é o vencedor, Rajinx Ah, entendi, então eu sou o herói né? Porque eu sou o único herói do mundo Ah cara, se quiser ser o herói, mas tem um sorteio aqui também Eu posso atirar, posso atirar? Pode Ó, atirei aqui Ih, vilão, caraca, você pegou vilão mano Ah, malvado Calma aí que antes o meu inventário tá muito cheio, vou só arrumar aqui rapidinho Beleza meu parceiro Rajinx Já que você pegou o time do mal, você quer ir primeiro pegar seu Omnitrix? Você pega aqui já mano Ih, vem pra mim? Ah, você pegou um bom hein? É, ele é bom mesmo, ele é bom mesmo Agora se liga, ó o do monstro aqui ó Toma Ih, nossa Rajinx, eu acho que você é melhor que o meu mano Ai, 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 ai Ah, eu peguei o Omnitrix da Gwen cara, que azar Mas peraí, talvez eu tenha uma estratégia pra ganhar de você meu mano raio Qual que vai ser o alien que vai usar ele? Eu vou de bala de canhão Bala, ah não Nossa Não, dá PVP, dá PVP Não, mas esse aqui eu já lembro de algum vídeo que eu usei ele e você usou esse bala de canhão Eu não consegui ganhar, mano Você não conseguiu ganhar E esse elefantão aí, velho? Ele é só a cara Eu vou de mucilator, mano, igualzinho o Crazy Mb7 Não, ele é igualzinho você Vai Rajinx, quando você falar já, tá valendo E você tá correndo já atrás de mim e batendo, né, o teu filantro? Vamos, dois, três e já, vem cá, vem cá Você tem orgulho de ser filantro assim, mano? Mano, vem cá Cadê você? Eu tô tentando Você é muito grande Nossa Ô, mas tu é fortinho, mano Tu me dá uma medalha de dano E você não me dá nada de dano Porque você é fedido Eu sou fedido? Aham, fedorento Ah Rajinx, para Só porque você sabe que esse elefantão vai apanhar, mano Mano, você fede Nossa, mas o pior é que você tem muita vida, velho Não, você fede, usa bolota, né, mano Você é muito fedorento, velho Ô, você tá com o elefante sujo Tá falando que eu sou fedorento? Toma aí, ó Claro, cara, muito fedorento, mano Só pra você aprender a respeitar, mano Que isso, cara Totalmente sem... Olha o que isso Ô, Rajinx, só porque você volta com respeito, mano Tá aí, ó 1x0 pro Mano Crazy Me 7 Errei Não, não gostei disso aí, não Muito fedor aí, pro meu gosto Ah, para de chorar Cadê você? Eu tô aqui, atrás de você Ó, o Fernando aí, ó Tava querendo te roubar aqui, ó Ih, olha lá, o Fernando Não, ele tá querendo te roubar Ele tá no teu lado aí, ó Não, não, não Peguei aqui o primeiro Nossa, peguei o Minitrix Sumou, cara Que horrível Qual você pegou? Nossa Você tá com todos os aliens aí, ô, Rajinx? Porque eu perdi XP, mano Eu não perdi XP, não Então demorou Eu vou citar XP pra mim Mano, mesmo assim, cara Meu Minitrix só tem 3, velho Tá, já escolhi o meu Tem 3? O meu tá meio bugado Quando eu giro pela terceira vez Eu virei um gigante Ah, dá porque não tem mais girado, tá Nossa, meu Deus, Rajinx Por que você é assim, cara? E agora, Margarido Pode ir, mano? Margarido nada Eu sou o Metanoziano E já toma aí, ó Demorou, Calabreso Toma aí, ó Calma Vai ficar atacando aí? Vai ficar atacando a sacanagem? Isso aí dá dano? Nossa, eu tava com medo desse fogo, mano Toma Não, não dá dano Não? Nossa Meu regime é muito alto Pior que você é forte Nem a porrada? Mano, eu tô regenerando aqui Sério? Nossa, caraca, mano Calma aí, Crazy Que agora eu vou te levar O cara que dá pela pro Supremo, velho Não, demorou, demorou, Rajinx A volta vai vir Você vai ver Relaxa, rapazão Demorou A volta vai vir, Rajinx Vem aí colocar seu ponto podre aí É, deixa eu apagar o fogo aqui primeiro Que eu sou o bombeiro Ah, demorou então, bombeiro Bom, Crazy Meu primeiro ponto está aqui, velho E por que você tá rindo aí da minha cara? Seu bunamore É porque você é muito perdedor, cara Não, demorou Roleta aí primeiro Que você vai ver a sorte pro meu lado agora Ó, já vou roletando e... O quê? Nossa, mano Beleza, ó o meu Nossa, reboot, cara Cara, você é muito perevinha, né, mano? Não, o perebe é esses Omnitrix Que tá vindo aqui pra mim O reboot, velho Tá, eu acho que eu vou... De diamante Escolhi já o meu Você vai de diamante? Eu vou desse, então Calma aí Mas você é cinzenta? Não, tô brincando, né? Tô brincando, né? Eu vou de Blitzwolf, mano Demorou, tá, vai Um, dois, três Ah, você já tá atacando, mano Isso que é ser sujo, velho Mano, você é mais forte que eu que eu sei Será, mano? Uuuuh Mano, por que você tá rudindo, velho? Você dá dano, você dá dano É o poder do Uivo Nossa, você dá três de dano, mano, por tapa Toma E esse diamantezinho aqui dá dano? Você regenera, né? Uuuuh O silêncio diz tudo, né, Radinx? O silêncio diz tudo Mano, com reboot, cara Olha aí, ó Pontinho para Crazy 1007, velho Só prova que o Santástico é o maior, mano Oxi, então eu tô ganhando, né? Então você tá assumindo que você é Santista Não, não, eu tô com Camilo Santos Aí, galera, todo mundo, rapaziada, comenta Radinx Santista Todo mundo comenta, mano Não, não, não Crazy coxa branca Ah, que isso, mano Já até peguei aqui, ó Nossa, Radinx Nossa, você se deu mal Nossa, eu peguei o muito bom Eu peguei o muito bom Qual é esse? Ah, então vamos de Ornambossauro contra Ornambossauro Esse daí é qual? Do Vomax? Era o Blood Tricks ser calibrado Eu achei que ia ter alguma coisa de Blood Tricks, mano Calma aí, que eu quero um da hora de Blood Tricks, né? Então escolha aí, escolha aí Ah, mano Você vai de Arnix e eu vou virar o meu também Eu vou virar o meu também Não, eu tô brincando Mas você percebeu que o meu Arnix é calmo? Deixa eu ver É verdade, mano Ele é careca, velho Ah, você viu? Ele é todo carequinho, igual você Ah, mano Quem é careca é você O Radinx é careca, rapaziada Eu não Mano, com qual você vai? Eu acho que eu já sei com qual eu vou, mano Cara, eu vou Eu vou na sacanagem, Crazy Qual é a sacanagem? Ih, tô demorou Quando você falar, já Já sabe, né? Já sabe, né? Vai Um, dois, três Ah, mano Por que ele faz sempre isso, velho? Mano, você se diverte fazendo isso, né? Eu me diverto demais, mano Calma aí, então Já que você se diverte fazendo isso Ah, então você vai sacanagem, então Por que sacanagem? Você vai entrar no dedo de um prédio, então Pô, você vai ficar assim? Tranquilo, Crazy Naldo Tranquilo, Crazy Naldo E algum homem Nossa, que susto Nossa senhora Que isso, Radinx Ah, mano Meu homem tem que ser muito ruim, velho Não, é com o Supremo Que é muito poderoso, né? Vamos levar em consideração Que o Supremo é mais forte Não tem jeito Mas, meu mano Um raio 3x1 pro Crazy, cara Que isso, velho Ô, Crazy Deixa eu perguntar uma coisa, mano Você não tá fazendo nada de Eu trolleio, meu mano Muito mais legal e forte do que eu, né? Não, cara Eu acho que você tá perdendo mesmo Por azar, velho Ah, tranquilo Então eu vou tirar o meu aqui Mesmo perdendo Tá nem aí Uuuuh Qual? Argetrix O Argetrix é da hora, hein? Vamos ver o meu É o Herbert Trix, né, mano? É verdade, né? O Herbert Trix Então o meu vai ser qual o Trix? Nossa, relógio do herói Ah, vai dar luta, vai dar luta Você acha, mano? Eu acho Mano, qual é o cara de vidro? Meu Deus Por que cara de vidro é o nome do diamante, velho? É porque o BN23 é vovão Ah, entendi Então você gosta de chamar ele de vovão Eu vou de homem fornalha Nossa E eu vou fora da armadura Nossa Calma aí Calma aí, mano Você acha que eu apelei? Não, eu não entendi qual que é o meu aqui Porque o meu não tem nada a ver Ó Eu acho que é o nome das raças, não? Não, piroplanta Come, come Geli Mina de ouro É o nome da raça, é? É É o diamante, pô É mina de ouro É o nome da raça, né, Crazy É o nome da raça, mano Olha aí, você tá vendo que você é todo de ouro agora? Você não é diamante Nossa Ah, você não fez isso Tá de novo Não, você tá vendo como você é, mano Pode ir com esse daí Pode ir com esse daí Confia Você já viu que ela é forte Caraca, mano Valendo, mano Mano, que cara filantro Agora tem que tomar cuidado, velho Beleza Calma aí Aí tem crazy Toma Nossa, que dano Nossa, não dá, não dá Não dá Que isso Você tá vendo o dano do Architrix, velho? Mano, é que é o Argent, né, mano? Nem você esperava que seria forte assim, né? Eu não, mas eu fiz meu ponto e eu tô ganhando Você tá perdendo de 3x2, mas beleza, beleza Pode ir, pode ir, o Radinx Ah, eu, né, primeiro, né? É Então eu já tirei aqui Ah, não, Pereba Qual você pegou? Omnitrix Protótico, bem Scare Que isso, Scare não é Pereba, não É o relógio do Fantasmático, cara Ah, meio Pereba isso aqui Ah, então demorou O tempo que você achou Pereba O meu não vai ser Porque eu peguei o definitivo, mano Peguei o definitivo Você não vai fazer isso, né? Eu vou de Scare Você vai fazer isso? Eu vou de Scare Eu vou de Scare Eu vou de Scare Nossa Beleza, Rei Beleza, eu estou O que é isso, mano? Quer dizer, Krabistatik Eu nunca nem vi esse alien na minha vida Qual foi o teu Omnitrix? O meu é o definitivo Ah, então já toma Ah, mano Vocês gostam de começar sujo, né? Ah, que isso Que isso, Radinx Nossa Toma também Ai, 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 ai É forte? Ah, não Não? Ai, ai, então beleza Dá pra ir, dá pra dar É, dá pra dar ali mais ou menos, né? Você tem que ficar esperando Me assustar e voltar Dá pra dar ali mais ou menos, mano Calma aí Você é louco? Você é muito forte, mano Que isso? Você desapareceu? Intensibilidade não, mano Nossa, sujo, velho Caraca, que maluco sujo Calma aí, Crisinaldo Sai de perto de mim, mano Sai de perto de mim, mano Sai de perto de mim que eu estou te vendo Você já usou seu assustar Ah, que isso Que isso, mano Olha esse cara jogando de fantasmático, velho Eu achei fácil Eu achei fácil Eu achei fácil Demorou Vou fazer um ponto agora, meu mano Pode ir primeiro, pode ir primeiro Posso ir primeiro, então? Pode ir, mano Então demorou, meu aliado Nossa, eu peguei o do Vomax, cara Nossa Qual você pegou? Antitrix, mano Do Kevin Levin Uh, do Kevin Levin Agora vai ser Vai ser da hora Eu vou de Mecamorfo Galvaniano Oxi É o Mecamorfo meu também? Eu acho que o seu é Mecamorfo Mano, é que o meu é vírus É Mecamorfo É Mecamorfo Caraca, olha esse esquentado, Cris Não, o relógio do Kevin é muito da hora, mano Você nunca tinha visto? Eu não Nunca tinha usado ele, não Ó, toma Vira o diamante aí O diamante aí Veloz Esse daí parece uma alienígena, né? Ah, então Punho de cristal Aí, ó, esse daí é o diamante Da hora, né? Caraca, olha isso Tá, mas eu não vou com esses normais, não, mano Com qual você vai? Eu vou de Matéria Negra Você demorou, vai de Matéria Negra Não, não, não Não, não Você já virou ele aí, vai Ele é forte Ele é forte Eu posso ainda virar a lata velha, ó Se liga Ah, velho, eu achei que o escalar ia ser muito mais rápido Mano, você tava escalando muito devagar Você não tem noção, Radinx E eu estou a um ponto da vitória, Radinx Relaxa, cara Como você disse E já que eu tô com camisa, né? Radinx é o time da virada Tá cantando a música do meu time? Tá cantando... Ah, demorou, demorou Ô, Radinx, mas sabe o que que vem a virada aqui Que também, tipo, dá mais amor do que isso? É, fala pra mim O like da rapaziada Fala aí, Radinx Fala pra galera, deixa o like Deixa o like, deixa o like, deixa o like Se não, você vai mijar na cama, hein? Eu não queria mijar na cama, não, mano É, então Então eu vou até deixar o like Só que agora eu vou deixar o meu Nossa, já era Radinx O que? Nossa, você tem o modo também, tá? Deixa eu ver, deixa eu ver O Negatrix Mano Evolui Atômico X Ah, não, 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 não Para, para Tem muito o valheiro Demorou, vou coto, vou coto Você nem ia gostar de lutar contra esse? Mano, eu também não vou de glutãozão, não Oh, watch this Calma aí Eu vou de quatro hernomossauros, pode ser? Poder não pode, né? Não pode? Qual você quer, então? Mano, eu tô tentando aqui Gosmosauro Ah, vai com esse aí, então Não, não vai com esse, não Porque esse tem um regime muito alto Pior que tem, velho Caraca, Radinx Todos os aliens do Mendes É muito forte, velho Ultra Diablete é sacanagem também, né? Aí não dá pra ir Não, pode escolher um aí, velho Calma aí, eu tô querendo ver, mano Insectobras Ah, você escolheu esse? Então demorou Não, então demorou Vamos aí Ah, não, não, não Tá, Crane, ô Ah, Crane Olha o que você tá escolhendo aí Ah, então é três minutos, né? É três minutos, por favor Não, vamos outra Vamos outra Que sacanagem, velho Ah, não, já não Não, é sacanagem, não é, mano? Ó, não, eu vou fazer sacanagem Eu que vou fazer sacanagem agora Nossa, demorou, vai Tá valendo Não, foi sacanagem, não Foi, Radinx Não, não, eu já perdi Mas agora eu vou só sacanear Pera aí Eu quero ver, velho Mano, é que o relógio do Ben 10.000 É muito roubado, velho O que você tá... Oxi, por quê? Por quê? Oxi, eu não tô conseguindo se acertar Não Ah, mano, bugou Eu pertei pra ficar invisível E voltei a ser o normal Ai, ai, ai Radinx Cinco pontos pro Kray Foi quase, né? Vimos que os Omnitrix do bem É melhor que o do mal Eu acho, né, mano? Ah, deixa eu ver Que sentiu um bom pra mim aqui, não Ô, eu posso ver? Eu vou ver os meus também Cara, eu tinha Super Omnitrix Recalibrado, tunado Deixa eu ver o que você tinha Eu tinha que pegar isso aqui, mano Nossa, estabilizador de formas Cara, qual você acha que é mais forte? Os do mal ou os do bem? Mano, depende, velho Não, tipo assim, no geral aqui Pelo que você viu dos dois lados Ah, não Pelo que eu peguei é você Você acha que o meu foi mais forte? Cara, eu achei bem aquele É, é roubado, é roubado Bom, eu acho que tem que ter Uma parte dois então, Radinx Tem que ter, mano Coloca uma meta de like aí Dois mil? Dois mil? Dois mil, dois mil? Ah, dois mil então Demorou, rapaziada Se bater dois mil likes Parte dois, hein Porque eu gostei desse minigame, mano